O cabelo eu vou deixar assim mesmo, que eu não tenho muita coisa pra fazer no cabelo. E agora nós vamos ver onde a gente vai. E aí eu mostro pra vocês, né? Que eu ainda não sei onde nós vamos. Não faço ideia. Mas enfim, gente, é isso. Continua assistindo o vlog. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque a gente não se vê final de semana Na semana inteira Então aí a gente Conversa Tudo mais Hoje ele vai dormir aqui em casa Enfim E agora eu não sei o que a gente vai fazer não Vou escovar os dentes, vou trocar de roupa E vou deitar E eu Se fizer alguma coisa mais importante Eu falo com vocês, se não depois eu já volto Pra dar um tchauzinho até amanhã Tchau